A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Jesus esteja com você nesse momento. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você já conhece os nossos outros canais, Minuto Animações, o canal Pastor Edivaldo Oliveira, onde pregações são postadas e o canal Minuto Reflexão, onde a gente posta mensagens diárias sobre saúde mental. O meu desejo hoje é que a luz do Espírito Santo invada o seu coração, te enchendo de paz, de alegria, de serenidade, pois os nossos dias costumam ser tão corridos e aflitos que às vezes falta em nós esse foco para conseguirmos nos acalmar e ouvir a voz do nosso Senhor falando ao nosso coração. Que este dia de hoje seja um tempo onde você possa fazer isso e que através desses próximos minutos que teremos de reflexão na Palavra de Deus, você possa se sentir renovado e com suas forças restauradas para continuar a caminhar. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final e peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte declaração. Eu viverei um milagre. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar pelos pedidos que forem colocados aqui. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 29 ao verso 31, está escrito. Então Jesus lhe disse, Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Existem situações muito difíceis na nossa vida, onde a única solução seria se um milagre acontecesse conosco. Mas às vezes isso parece estar muito distante da nossa realidade. E às vezes nem sequer acreditamos que seja possível que certas coisas aconteçam com a gente. Lemos a Bíblia e vemos aquilo, tudo o que aconteceu com as pessoas citadas ali. E isso quase fica como algo épico demais, ou poético, mas de uma forma distante de nós. E hoje eu quero que você reflita em algo. Existem grandes milagres que acontecem quando uma pessoa, por exemplo, estava muito doente entre a vida e a morte e ela é curada. Ou quando nós precisamos urgentemente de um dinheiro por causa de uma situação, de uma dívida, algo complicado, e de alguma forma conseguimos esse dinheiro. Esses são exemplos de milagres óbvios, porque se tratam de coisas grandiosas, coisas que pareciam impossíveis. Mas e os milagres diários? Os milagres que acontecem o tempo inteiro? Nesse momento em que você ouve esse áudio, a sua audição é um milagre. Respire fundo e agora expire lentamente. Veja bem, a sua respiração. Outro milagre. Observe ao seu redor. Se você estiver dentro da sua casa, veja a construção que te rodeia, o lar em que você vive, o seu abrigo, que talvez não seja exatamente da forma como você gostaria que ele fosse. Mas ele é seu. Ele abriga você e as pessoas que você mais ama. Isso também é um milagre. Agora, se você estiver ao ar livre, ou dentro do seu carro, ou dentro do transporte público, a caminho do seu trabalho, ou voltando para casa, olhe em volta, todas essas pessoas, cada história que te rodeia, todas elas com muita dor, muita aflição, mas também muitas alegrias, muitas conquistas diárias. todos indo ou voltando para suas casas, imaginando como será quando virem o seu cônjuge, seus filhos, ou até mesmo o seu animal de estimação. Todas essas emoções e sensações passando pela mente de cada um deles, tanto as boas quanto as ruins, tudo isso é um milagre. Na busca constante por um milagre grandioso, como aqueles descritos na Bíblia, nós não nos damos conta dos milagres que estão ao nosso redor o tempo todo. O milagre da vida, o milagre do sol que se levanta e se põe todos os dias, o milagre de podermos entrar em contato a qualquer momento com as pessoas que amamos, para ouvir a voz delas, para compartilharmos sobre o nosso dia e para sabermos se elas estão bem. Tudo isso é um milagre. E quando passamos a enxergar a vida dessa forma, o nosso coração se enche de gratidão e se enche com o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor, pela Tua Palavra, pelos pequenos milagres que recebemos todos os dias. Senhor, nós queremos Te pedir perdão por deixarmos que o nosso coração fique focado em coisas inúteis, coisas que não nos agregam e que nos desconectam de Ti e da vida que o Senhor nos permite viver todos os dias. Nos ensina a sermos gratos pelos pequenos milagres que acontecem o tempo inteiro na nossa vida. pois queremos viver nessa ótica de gratidão e de alegria e estarmos sempre atentos a tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida e através da nossa vida. Pai amado, eu coloco cada pedido de oração feito aqui nessa mensagem. meu Deus, que todos eles possam experimentar o Teu milagre e que possam perceber os pequenos milagres que já estão acontecendo bem diante dos Seus olhos. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Seja cheio da glória de Deus aí onde você está, seja cheio da presença do Espírito Santo, tenha um dia abençoado, que a sua família esteja cercada pelos anjos do Senhor e que nenhum mal atinja você. E antes de você sair, eu quero te pedir que você clique na palavra compartilhar e mande essa mensagem para os seus grupos, para os seus contatos. Se você foi abençoado, outras pessoas também podem ser abençoadas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira.